Sensações depois do sorteio? Vai ser uma eliminatória equilibrada, uma eliminatória competitiva, com uma equipa que tem uma grande referência no seu jogo, como é Ibrahimovic, mas que não vale só por ter esse jogador, uma equipa forte coletivamente, que tem estado várias vezes nos grandes eventos, nos casos de fase final do Mundial, mas de um jogo em que nós teremos que competir da melhor maneira para alcançarmos o objetivo que pretendemos, que é estar no Brasil em 2014, e estamos naturalmente cientes das dificuldades que vamos encontrar, mas ao mesmo tempo convictos de que estaremos no Brasil, mas para isso necessitamos realmente fazer dois bons jogos e competir como tem que competir uma grande equipa. Qual foi o seu primeiro pensamento quando você viu o nome da Suécia? O que seria com qualquer adversário, começar a preparar da melhor maneira estes dois jogos. Naturalmente temos algum conhecimento da equipa da Suécia, mas iremos aprofundá-lo, tentar conhecer da melhor maneira possível tudo aquilo que diz respeito à sua parte coletiva e à parte individual, e depois definir aquela que para nós será a melhor estratégia, logicamente sabendo que temos o primeiro jogo em casa, e que depois, em função também daquilo que fizermos no primeiro jogo, depois pensar no segundo jogo, porque podem ser jogos que são disputados com o mesmo objetivo, mas com estratégias diferentes. Agora, aquilo que para nós é fundamental é estarmos convictos e conscientes de que temos possibilidades de chegar ao Mundial de 2014. O facto de jogar o primeiro jogo a caça é uma coisa boa? Não me parece que seja uma coisa boa ou uma coisa negativa. Poderá ter alguns aspectos positivos. Há um que naturalmente não é positivo, que é o facto de o último treino antes do segundo jogo não o poder fazer em casa, mais do que o primeiro jogo ou o segundo jogo ser fora. Agora, a verdade é que sendo o segundo jogo fora e tendo que treinar no campo do adversário, e isso em termos de estratégia tem alguma limitação, que teremos que antecipar essa preparação da nossa estratégia, mas não será nunca um fator desses a inibir-nos de jogarmos como temos que jogar, de competir como temos que competir, e esgotar todas as nossas possibilidades, que são muitas de estar no Mundial em 2014. Obrigado. 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 Obrigado.